E aí galera, beleza? Artinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, imagina, imagina GTA San Andreas com os gráficos atuais, 2020, só ligado que é um jogo de 2004, se eu não me engano é um jogo de 2004 olha quanto tempo que passou, se eu não me engano, posso estar falando errado, mas se eu não me engano é um jogo de 2004 confirma aqui nos comentários, imagina ele com os gráficos atuais, olha só que beldade, que coisa maravilhosa bom, pra falar a verdade, em 2019 eu joguei o GTA San Andreas no Playstation 4, mano, eu joguei pra fazer a platina dele e é um jogo fenomenal, espetacular, não é à toa que ainda dá muito pano pra manga, mano, tem muita gente que gosta de ver vídeos de GTA San Andreas, inclusive quem faz bastante vídeos é o Giganton Games, né? Giganton? Giganton, né? e ele faz bastante vídeos de GTA San Andreas, o feedback dos vídeos dele é até legal, é bem legal na verdade e os vídeos aqui também, então eu sempre tô trazendo porque vocês gostam, inclusive, recentemente eu postei um vídeo aqui de GTA San Andreas que eu gravei no Playstation 4 onde a gente seguiu a ambulância, a ambulância loucona, vocês são ligados que a ambulância do GTA San Andreas ela atropela o cara, né? Ela atropela o cara para, revive ele, dá uma ré, atropela de novo e vai lá, revive novamente então, tipo, funciona o sistema de saúde do GTA, porque além de matar os caras, eles revivem só pra dizer que são bons galera, esse aí é o GTA San Andreas, olha só que maravilha já imaginou? Acho que, mano, se houvesse, né? Essa restauração e tal de GTA San Andreas mas, nos dias de hoje, que implantassem um GTA Online, eu acho que muita gente ia jogar, muita gente ia jogar mesmo porque, tipo, é o GTA V com mais duas cidades, que é o Las Venturas e San Fierro e tem um mapa menor, né? Os Santos, menor do que o mapa do GTA V mas, é aquele lance mais antigo, né? Acho que era da década de 90, se não me engano, o que se passa o GTA San Andreas, o GTA V já se passa em 2013, né? Falando assim, na situação atual ali do mundo o GTA V, ele se passa em 2013, apesar que foi lançado em 2013 mas se passa mesmo ali, na atualidade de 2013 e o GTA San Andreas, ele é mais ali na década de 90 que era uma época que tinha muita gangue, né, mano? os Estados Unidos eram dominados ali pelas gangues, alguns lugares então ia ter muito, ia ser legal, tipo, você fazer sua gangue, dominar outra gangue você acha que, como seria? então, esse GTA aí, ó, ele tá remasterizado cara, é tipo assim, a gente mostra um vídeo desse e... se você for ver os gráficos lá do Playstation 2 mano, a diferença é bizarra, ela tá... tá bem escuro, né? as texturas, né? você pode ver aqui algumas partes ali, ó, eu acho que é mais burro de renderização mesmo olha o CJ de bike na cidade e, recentemente, eu trouxe aqui no canal, galera é... um vídeo porque eu sim tô trazendo, né? e, tipo, quando eu vejo que a galera conseguiu aumentar a qualidade eu trago novamente se eu trouxe um de GTA V aí, é só você ver um recente que até o... antes de... um anterior desse e o GTA V com os gráficos maravilhosos então, eu pensei vou ver um de Sandras que a galera curte e... pra ver os gráficos do GTA Sandras como é que a galera deixou eu disse a textura tá um pouco escura eu achei ela um pouco escura é... mas tá... tá legal algumas áreas do jogo tá bem da hora, ó tá bem escura as texturas, ó nossa, você tá com umas árvores aí, ó no... em... na Grove Street galera, lembrando que eu tô fazendo lives lá no Facebook beleza? é muito importante você que curte o meu trabalho e quiser ver lives lá no Facebook é... você seguir a página que tá aqui na descrição só você clicar aí que você vai ser direcionado ao Facebook aí você clica lá e curte, certo? e... inclusive eu comecei a fazer lives em co-op com o Kroos, mano a gente tá jogando Fight Cry a gente vai jogar mais outros jogos e lógico que eu vou fazer lives de GTA V como eu tenho feito e já fiz algumas beleza? ó, essa parte aí ela mais... a Grove Street tá toda... toda... cheia de flor ali, velho tá daorinha até, velho eu quero que eles... eu gosto quando eles pegam os carros, mano ó, esse é um carro do jogo mas às vezes o cara instala uns carros do... uns carros, é... reais são bem legais também pra falar a verdade isso aí, tipo, tá os gráficos do... infamos do playstation 3, mano o infamos é meio escuro, assim bem diferente, né, velho ó o carro da polícia tá bem diferente é a sombra, né que ficou escura, né a sombra ficou bem escura nossa, olha essa área, cara que louco, velho essa área eu gostei essa área tá mais da hora essa área tá muito mais da hora, cara a água, mano tá... a água tá bem bonita, né ó o Mercedão a água tá bem da hora sunrise vamos ver se ele vai pra outro lugar olha os carros tá bonitinho o jogo leva lá pro centro ó esse carro aí não é um carro do jogo não, não é um carro instalado ó a área eu até tinha falado na live, né eu fiz uma live que eu estalei um monte de carro do Velógico Furioso aí com o passar do tempo o jogo foi pesando foi pesando aí ele começou a não renderizar mais, cara aí eu falei pra galera que tava aparecendo do GTA Sandras, né que ele você vai avançando até o Playstation 2 e o jogo era muito avançado pro Playstation 2 e aí você ia avançando avançando, avançando olha o campeonato tá linda, mano e aí ele vai renderizando ele tava acontecendo isso no GTA 5, mano tava muito pesado meu jogo olha o Chevrolet, ó aí a área do do mato, né aquela área do eu acho que ele tá indo pra São Francisco olha, olha velho que louco Las Venturas, galera Las Venturas olha que louco a única coisa que eu acho que ele deveria ter mexido um pouquinho é nessa na sombra, velho a sombra ficou bem ficou bem escura mesmo a sombra ficou bem escura mas de resto tá top, mano a diferença é mínima mano, pra quem jogou tá, jogou recentemente eu joguei recentemente até fiz vídeo, né recentemente então a diferença é brutal mas é isso aí, galera ó, seguinte quer acompanhar minhas lives vai aí na descrição segue a página do Dinata hoje eu acho que vai ter live do dia que tá saindo esse vídeo então é isso aí eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e se gostou se não gostei compartilha se você tá aqui pela primeira vez se inscreve no canal até a próxima a moto aqui tá bonita hein, mano fui gostei da moto tchau 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 tchau